Direto da clínica do Dr. Carlos Cuivin Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito mais comum do que a gente pensa entre as mulheres, que é a orelha que rasga ou então tem dois furos na orelha, ele junta com o peso do brinco Sempre é com o peso do brinco, doutor? Sempre é, tá Então assim, a orelha, uma vez feito o furo, em raros, normalmente é pelo peso do brinco Com o passar dos anos, aquilo ali vai aumentando Mas em algumas situações pode ser por alergia O paciente colocou um brinco leve Deu uma alergia E vai dando uma alergia e aquele tecido está sempre um pouco inflamado Uma alergia muito intensa, aparece e a pessoa vai tirar o brinco, vai remover Às vezes aquele tecido está sempre um pouco inflamado E aquele rapidamente pode rasgar, mais rapidamente do que uma situação normal Mas normalmente é por um brinco leve E é um procedimento muito mais simples do que as pessoas pensam Às vezes tu sofre com aquela orelha que às vezes até divide, né? Ela rasga por completo Sofre com aquilo com medo de fazer o procedimento Achando que vai ter até que fazer no hospital Não, faça isso na nível local E esse procedimento feito com anestesia local foi feito em consultório Procedimento bem simples Não dói nada O paciente segue a sua vida normalmente Ela pode sair do consultório e trabalhar na mesma hora Procedimento bem pequeno Ele é delicado para fazer, mas ele é bem pequeno Então assim, a única coisa que a pessoa saber é que vai ficar um tempinho sem usar brinco Claro Depois de tirar os pontos ela pode usar um brinco de pressão Ou em algumas situações ela tem outros furos Ela pode usar os outros furos Mas aquele furo que foi fechado Porque a técnica que mais funciona é aquela que veda, que sela Claro O furinho do brinco E depois tem que fazer um outro furo As técnicas que preservam um furinho Acabam dando mais resíduo Acaba rasgando de novo e inflama mais Então a gente normalmente usa a técnica que fecha todo mês Um mês e meio, uns 45 dias, dá para furar de novo E normalmente a gente pede para o paciente furar Um milímetro do lado do furor Claro, que não seja no antigo Porque a cicatriz, ela nunca é tão resistente quanto a pele normal Então a gente pede para fazer um furo um pouquinho do lado No caso, doutor, assim, tem jovens que fazem uso hoje daqueles alargadores E que depois quando tu chega numa determinada idade Não tem mais nada a ver, é outro momento E tu vai tirar e fica aquela coisa horrorosa É o mesmo processo da orelha resgada? Não, é o mesmo processo O plástico é bem mais difícil de se fazer Em alguns casos a gente não tem muito tecido para trabalhar Porque o tecido foi afinando Claro Então a gente se consegue Então assim, a gente deixa um tempo o paciente sem esse alargador A orelha vai retomando um pouquinho mais a densidade da pele Aquele tecido vai... Porque é feio até de olhar, né? É Não sei o que leva a pessoa a botar um alargador Mas assim, se a pessoa se arrependeu e não quer mais usar Tem conserto, tá? Você faz a plástica Normalmente a gente deixa um tempo sem esse alargador E aí você faz uma plástica Se sobrou um bom tecido, fica bem direitinho Se o tecido está muito fino Às vezes a gente não consegue deixar exatamente como era Sim, mas tem como consertar Tem bastante resultado E uma plástica também que está se fazendo cada vez mais Não é tão rara pessoas que se arrependem de ter Claro Porque tudo é por momento, né? Então assim, se dá para fazer E uma outra situação que também tem a ver São senhoras que ficaram com o lóbulo muito grande É uma plástica relativamente parecida Um pouco diferente Mas assim, a gente pode reduzir também o tamanho do lóbulo E ela é feita a nível ambulatorial também A nível ambulatorial também Cirurgia do mesmo tamanho Vem aqui, faz e vai para casa A fase vai para casa A cirurgia é bem simples, não dói nada É bem tranquilo E algumas pacientes nunca pensaram na situação Sem contato, a gente merece, né? A gente merece bastante Em alguns casos a gente tem que fechar o furinho do brim Porque às vezes essa redução vai mudar um pouquinho a conformação Claro Do lóbulo Mas depois o fura é novo Vai importar o fura de novo Mas assim, as pacientes ficam muito contentes Porque às vezes aquilo ali dá um aspecto envelhecido Com certeza Então às vezes tem pacientes que já se cuidaram a vida toda Já fizeram um plástico de bolso, cuidam da pele, fazem laser e tal E a orelha denuncia A gente tem como reduzir aquilo ali A cirurgia é bem simples, a cicatriz fica escondidinha E recuperação super fácil Em alguns casos a gente não precisa fechar o furinho do brim E a anestesia local Muito mais tranquilo do que a gente pensa, não é? Muito tranquilo Porque às vezes a pessoa esquece de pedir para o médico Claro É isso aí, gente Semana que vem mais Dr. Cui vem para vocês